E aí pessoal, tudo bem? Galera, a pedido de muitos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo tutorial ensinando a desenhar cabelo realista. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Bom, o primeiro passo para se desenhar um bom cabelo realista é deixar a ponta mais ou menos como essa daí que vocês estão vendo. Bem apontada. O porquê vocês já vão saber. Então, antes de começarmos o desenho principal, vamos fazer um breve exercício de como se fazer os fios do cabelo realista. Então, é o seguinte galera, muitas pessoas que não tem a prática de desenhar cabelo, elas vão fazer o cabelo desse jeito como vocês estão vendo no vídeo. Os fios grossos e geralmente como varetas. E esse é o jeito errado de se fazer cabelo. O jeito certo é o seguinte, você vai colocar um pouco mais de pressão na ponta do lápis e depois você vai puxar, levantando o lápis para cima, desse jeito. Ele vai ficar tipo uma graminha. Percebam galera, que a parte de baixo que você começa, ela é a mais grossa e depois ele vai afinando, tendo uma certa leveza. E esse é o jeito correto. Então pessoal, observem bem como esse exercício é feito. Pratiquem muito, quantas vezes forem necessárias. Eu coloquei don't e do para representar o modo certo e o modo errado. Vai que tem algum gringo aí me assistindo. Então, pratique esse exercício. Agora que vocês já conhecem o exercício que deve ser feito para fazer o cabelo, vamos conhecer as cores que a gente vai utilizar nesse desenho. Como é um cabelo castanho, castanho claro, não sei. Essas são as cores que a gente vai estar utilizando. O canela, o marrom e o sépia. Lembrando que todas essas cores você encontra na caixinha de 48 cores da Faber-Castell linha Escolar. Para esboçar aqui, eu vou estar utilizando um lápis 4H da Staedtler. Staedtler, não sei dizer esse nome direito. Então você vai esboçar a sua mecha aí, sem pressa, tranquilo. Eu vou acelerar o vídeo para a gente não perder tempo. E detalhe pessoal, esse esboço deve ser feito com um lápis mais hard, mais fraquinho, para não ficar tão marcado o seu desenho. Uma vez que o seu esboço estiver pronto, você vai com um boleador e vai fazer aqueles fiozinhos mais discretos, aqueles fiozinhos de frizz, sabe? Para não ficar que nem aqueles comerciais de seda, aquele cabelo muito superficial. Para ter aquela naturalidade de um cabelo com mais fio solto, mais frizz. Mas lembrando que o boleador, ele vai dar essa naturalidade de uma forma mais discreta. Porque os fios maiores, a gente vai fazer com a caneta gel branca, quando o cabelo estiver finalizado, ok? Então nesse desenho pessoal, nesta mecha, para ser mais específico, eu vou ensinar para vocês duas técnicas que eu conheço de se fazer cabelo realista. A primeira técnica é essa. Essa primeira técnica é a seguinte, você vai começar das cores mais claras até a mais escura. Ou seja, canela, marrom e sépia na ordem, da mais clara para a mais escura. Então o primeiro lápis que a gente vai utilizar é o lápis canela. Você vai fazer os fios seguindo a direção do seu esboço, sempre seguindo a direção do seu esboço. Daquele exercício que eu passei no início do vídeo, você vai fazer ele sem pressa, tranquilo, não tem problema. Eu dei uma acelerada aí, para a gente não perder tempo. Mas observem bem. Aí eu deixei algumas partes em velocidade normal e algumas partes em velocidade acelerada, para vocês estarem observando como é feito esse processo. Ele leva tempo, mas quanto mais tempo você levar, os fios vão ficar mais bonitos, você tenha certeza disso. Eu como já faço cabelo há algum tempo, eu já tenho mais facilidade. Então eu já faço um pouco mais rápido esse movimento. Mas não tem problema se você demorar, faz parte, é super normal. Então você vai fazer isso, lembrando que sempre com a ponta muito fininha. Viu que a ponta ficou grossa, para e a ponta, beleza? Aí acabei de passar o canela, eu venho com o segundo lápis, uma segunda camada. Você vai fazer a mesma coisa com o lápis marrom, para ser mais exato. Então o canela partiu para o marrom, você vai passar por cima do canela, sem colocar força, detalhe, sem colocar força. Não precisa apertar, saturar o seu desenho, não precisa. Faça devagarzinho, porque aí você vai passar várias camadas, ok? Observem como eu faço esse movimento, pessoal. A parte superior da mecha, eu puxo os fios de cima para baixo. E as partes inferiores, eu puxo de baixo para cima, sempre desse jeito. Agora o que eu estou fazendo aí, exatamente, é dar uns retoques ainda com o lápis marrom. Por exemplo, aquelas partes que eu vejo que está faltando uma pigmentação mais puxando para o marrom, eu vou e retoco ela. E assim eu vou fazer por toda a mecha. Eu observo na minha foto de referência, vou retocando, se eu quero uma parte mais escura, os cantos mais escuros. Ainda com o marrom, eu vou retocando. E eu vou fazendo isso por todo o cabelo, antes de eu passar para a próxima cor. Que no caso seria o sépia. Eu dei uma acelerada aí, pessoal. Mas o que eu estou fazendo é aproximar uns fios dos outros, né? Eu estou diminuindo esse espaço em branco. Para quem não sabe, esse espaço em branco é o brilho que todo cabelo tem. Ou pelo menos deveria ter, né? Um cabelo bem bonito, bem realista, sempre tem brilho. E eu estou consertando, na verdade, né? Eu deixei um espaço bem grande de brilho. E agora eu estou aproximando ainda com o lápis marrom. Deixando esse brilho um pouquinho menor. Agora com o sépia, pessoal. O nosso último lápis, o lápis mais escuro. Nós vamos separar as partes de sombra do cabelo. Já deixamos separado as partes de brilho com o canela e o marrom. Agora vamos separar as partes onde não tem tanta luz. Você vai fazer a mesma coisa, o mesmo movimento, por cima das primeiras camadas de canela e marrom. Faça esse movimento sem pressionar o lápis. Essa é a parte que você pega mais leve no lápis. Por conta que se você saturar demais, vai ficar complicado das cores se mesclarem, ok? Então faça com calma. Não pressione tanto o lápis. E percebam, pessoal, que agora a nossa mecha vai ganhando um pouco mais de volume. Vai ganhando um pouco mais de forma. E consequentemente vai ficando um pouco mais realista. Por conta que eu estou utilizando um lápis mais escuro. E quanto mais escuro for, cores mais escuras com certeza deixam o desenho mais realista. Então você vai permanecer fazendo este movimento na mecha, né? Nas partes superiores. Sempre puxando de cima para baixo. E nas partes inferiores você vai puxar sempre de baixo para cima. Faça sem pressa. Faça com calma. E mais importante de tudo, sem pressionar muito o lápis, ok? Não sature o seu papel jamais. E mais. E mais. E mais. E mais. E mais. Agora que eu já passei o lápis sépia por toda a extensão da mecha, eu venho retocando com o lápis marrom. E agora pessoal, eu venho com o lápis canela, ou seja, o tom mais claro, e eu vou passar ele bem fraquinho nessas partes de brilho, deixando uma leve pigmentação do canela nela, pra não deixar um branco muito superficial. Agora chegou a hora de mesclar todas essas cores, todas essas camadas. Eu vou estar utilizando aqui um lápis da Coinor Blender, ele é um lápis incolor que ele é utilizado pra mesclar, pra uniformizar as cores. Caso você não tenha, você pode utilizar o lápis branco, que ele vai ter a mesma função, vai fazer exatamente a mesma coisa. Observe que depois do Blender, o cabelo vai tendo um pouco mais de brilho, mas consequentemente ele deforma um pouco os fios que a gente já definiu, ou seja, ele dá uma borrada. Então depois que você passou todo o Blender por todo o cabelo, você vem com o marrom e o sépia e o canela e vai fazendo o mesmo processo, ou seja, você vai consertando, vai retocando. A ordem de retoque é a mesma que você desenhou a mecha, ou seja, canela, marrom e sépia. Agora vamos partir pra segunda forma que eu conheço de se desenhar cabelo, né? Essa técnica é exatamente a inversa da primeira. Você vai começar com as cores mais escuras primeiro e ir clareando aos poucos, ou seja, sépia, marrom e canela. Na parte de cima a gente começou com canela, marrom e sépia e agora é totalmente o inverso. Esta forma, pessoal, é uma forma mais utilizada, porém, ela é mais utilizada por aqueles desenhistas mais experientes, por ela ser uma forma mais rápida ao meu ver. Ela leva menos tempo pra ser feita, mas também ela tem mais chances de ser errada. Por exemplo, se você é iniciante, eu não recomendo utilizar essa forma, da mais escura pra mais clara, porque você tem mais chance de errar o seu cabelo de fazer uma cagada do que na primeira vez, na primeira forma. Então está aí, galera, duas formas de você desenhar cabelo, né? A primeira é mais simples, a mais demorada, mas a mais fácil e a segunda é mais rápida, porém mais difícil. Nem eu arrisco muito a fazer dessa segunda forma, porque até eu tenho dificuldade. Depois que você passou a camada de blender, a ordem é a seguinte, marrom, sépia e canela. A ordem de retoque, no caso. Então, pessoal, agora que você já conhece todo o processo, eu vou dar uma acelerada no vídeo, pra gente pular logo pra parte final do cabelo, que é a parte de fazer os fios soltos, os fios de frizz. E agora é só repetir o mesmo processo que vocês viram no começo. Sempre com o lápis muito bem apontado, sem pressa, sem pressionar muito forte, sempre começando com a cor mais clara e indo direto pra mais escura. Então, tenha paciência, aguarde um pouquinho que a gente já vai finalizar esse vídeo e ver o resultado aí do nosso desenho. Tchau. 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 Tchau.